Você já ouviu falar do açafrão? Tenho certeza que sim. Cada vez mais as pessoas descobrem como que é importante a gente colocar açafrão no nosso dia a dia. E o chá de açafrão, você já tentou fazer? Hoje eu vou te ensinar a fazer o verdadeiro chá de açafrão, como fazer chá de açafrão corretamente, do jeito certo. E você vai se apaixonar pelo sabor, que é super exótico, mas mais do que isso. Você sabia que existem vários estudos científicos demonstrando como é que o açafrão pode fortalecer o nosso sistema imunológico? O açafrão, ele é um alimento pré-biótico. Isso quer dizer que ele serve de alimento para as bactérias do bem, para nossas bactérias probióticas que vivem no nosso intestino. E você sabia que a ciência já descobriu que quando a nossa microbiota intestinal está saudável, o nosso sistema imunológico também está saudável? Super interessante, né? Porque as bactérias, essas bactérias do bem probióticas, elas ajudam o nosso sistema imunológico a se manter em dia e saudável. Mas mais do que isso, além do açafrão ser um alimento pré-biótico, o açafrão, ele também ajuda a regular algumas moléculas e substâncias do nosso sistema imunológico. E aí, de certa maneira, isso vai ajudar a deixar o nosso organismo menos inflamado e também com o sistema imunológico em dia. Olha só que incrível! Eu deixei aqui na descrição do vídeo vários artigos científicos, eles são bem técnicos, mas se você quiser ler, você vai conseguir entender por que o açafrão é tão importante para manter o nosso sistema imunológico em dia. Curte o vídeo se você gostou da ideia. Por favor, se você está vendo esse vídeo, curte o vídeo, você me ajuda muito. Ajuda muito o canal a crescer. Se você gosta do canal, curte, tá? Não custa nada. E também se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda bastante o canal a crescer ao YouTube e ver que esse canal é um canal de qualidade. E, claro, você sempre vai receber o conteúdo. Bora pensar o contrário! Pra começar, eu preciso te mostrar como é que é a raiz do açafrão da terra in natura, porque eu sei que muitos de vocês não conhecem, né? Nunca viram. Ele é assim, ele é super laranja, tá? E é muito fácil, hoje em dia, tá cada vez mais fácil encontrar açafrão da terra. Você encontra, por exemplo, em feiras orgânicas, em feiras livres. Mas se você quiser receber diretamente da sua casa, né? Você pode, porque hoje em dia muitos mercados, eles estão trabalhando com entregas online. Então, você pode comprar online e receber diretamente na sua casa. Não precisa sair da sua casa. Ou você pode também comprar cestas de orgânicos online. E, geralmente, dependendo da época do ano, quando o açafrão estiver em época, vai ter açafrão da terra também. Então, você não precisa sair da sua casa, tá? E você vai ter o seu açafrão in natura. Mas, eu vou te ensinar a fazer o chá com açafrão em pó também, tá? Porque nem todo mundo vai achar. Então, se você tiver in natura, você pode plantar. É muito fácil de plantar também. Faça com esse aqui, in natura. Tá fresquinho. Mas, se você não tiver, tem a opção em pó também. Outra coisa super importante que você precisa saber. Saber. Às vezes, você vai encontrar o açafrão em pó misturado com amido. Isso é muito comum no Brasil. E aí, claro que se tem amido misturado com açafrão em pó, vai ter menos princípio ativo do açafrão. Então, nesse caso, é melhor você checar e comprar uma marca de qualidade. Esse aqui, eu fiz na minha casa. Eu já ensinei a fazer açafrão em pó em casa. Você pode checar esse vídeo aqui no cartão. Porque vale muito a pena fazer em casa. Porque aí não vai ser misturado com amido. Vamos começar? Primeiro, eu vou fazer o chá com a raiz do açafrão. E é muito fácil fazer. Você vai pegar aqui, que dá mais ou menos uma colher de chá de raiz de açafrão picado. Olha só que bonito a cor dele. Você pode ralar o açafrão ou você pode cortar em pedaços bem pequenininhos. Isso aqui dá mais ou menos uma colher de chá, né? Se você ralar. Reservo. E agora eu vou pegar 300ml de água, que dá mais ou menos uma xícara, uma dessas canecas que você gosta, que você vai bichando, que você gosta. Claro que você gosta, né? Mas que é uma caneca, não é aquelas xícaras de chá pequenininhas. E eu vou levar pra ferver. Já vou te mostrar qual que é o segredo. A minha água, ela já tá fervida. E esse aqui é o truque. Você não vai colocar o açafrão na água fervendo. Você vai desligar. Ferveu? Desliga. Joga o seu açafrão. Tampa. E você vai aguardar 20 minutos. Esse é o tempo que você vai transformar essa água em um chá de açafrão. E você não vai perder os benefícios, tá? Se você fervesse, aí você ia perder vários benefícios. Mas assim, você não perde. Tem que ter paciência, mas vai ficar muito mais saboroso. Bem, enquanto eu espero, eu vou fazer agora a versão em pó. Então, mesma coisa. Eu vou colocar uma caneca de água, que dá 300 ml, tá? Aproximadamente. Vou levar a água pra ferver. A água já ferveu. Já deixei a água ferver. E agora, vou pegar aqui, bem rasa. Uma colher de chá bem rasa, tá vendo? Ela não tá muito cheia. Isso é suficiente, tá? Vou jogar na água. E vou tampar também, aguardar 20 minutos. O nosso primeiro chá de açafrão já tá pronto. Ele ficou 20 minutos, né? Em infusão, olha só. Fica bem amarelo. Agora não tem segredo, né, gente? Já tá pronto. É só coar. Olha só que lindo o nosso chá de açafrão. Esse aqui, claro, é a versão 100% natural. Vou experimentar e agora eu preciso mostrar pra você como é que ficou a versão com açafrão em pó. E essa aqui é a nossa versão em pó. E a maioria das pessoas tem a dúvida de como coar isso aqui. Porque mal ou bem um pó, né? O que eu faço é que eu não couro, tá? Então, eu simplesmente coloco na minha xícara. E aí, se eu aguardar uns 10 minutinhos, até ele ficar morno, vai decantar todo o pó pra baixo. Então, realmente não tem nenhum problema. Porém, se você quiser coar, você pode, por exemplo, usar um coador de café. Pode ser um coador de pano, de cafeta, se você quiser ser mais sustentável. Então, realmente não tem segredo. Se você quiser coar, usa um coador. Ou coador de pano, né, no caso. Ou você pode simplesmente esperar um pouquinho e com o tempo o pó vai decantar e aí você toma. Vou experimentar aqui as duas versões. Vou ver qual que é a mais gostosa pra você não precisar fazer na sua casa. Você faz só a mais gostosa. Primeiro, vou experimentar esse aqui com a raiz. Hum, gostoso. Eu tô experimentando sem açúcar, tá? Nada de açúcar. Eu não tomo nenhum chá com açúcar. Eu já acostumei. Esse aqui dá pra beber tranquilamente sem açúcar. Agora eu vou beber a versão em pó. Vamos ver se é bom, se é melhor que o outro. Esse é muito amargo. Parece chá de boldo. Quem já tomou chá de boldo aí sabe do que eu tô falando. É bem amargo. É, esse aqui ele é muito amargo mesmo. Parece até que você tá tomando remédio. Mas, ou seja, eu preferi o primeiro com a raiz. Eu acho que ele fica menos concentrado, mas ao mesmo tempo ele tem um sabor muito mais gostoso. Que dá pra tomar tranquilamente, tá? Todos os dias, se você quiser tomar chá de açafrão. Mas aí tem o problema de você achar a raiz, né? E se você achar, melhor fazer com a raiz, tá certo? Mas o outro vale a pena também. Espero que você tenha gostado do vídeo. De novo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E compartilha o vídeo. Claro, né? Porque essa informação é bem útil. Você não acha? Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri